A polícia foi acionada até o sítio São João, que fica no distrito de São Paulino, lá na zona rural de Acopiara, por conta justamente desse bingo que estava acontecendo com a aglomeração de mais de 200 pessoas nesse local. Além também do consumo de bebida alcoólica e muitas dessas pessoas desse estabelecimento estavam também sem fazer o uso de máscaras, o que é obrigatório. Diante dessa situação, o dono lá do estabelecimento foi conduzido até a delegacia municipal de Acopiara e o público que estava lá nesse ambiente foram dispersados, foi dispersado justamente por conta desse... que no momento ainda não é permitido esse tipo de aglomeração por conta do decreto do governo do Estado, por conta da pandemia da Covid-19. Já no município de Cor, no sítio Galinhas, que fica na zona rural, a polícia foi acionada até aquela localidade por conta de uma vaquejada, onde também teria um grande número de pessoas lá nesse local. Mas antes da polícia chegar, as pessoas avistaram já o carro da polícia e começaram a fugir, né, se dispersar. Mas ainda cinco pessoas que estavam nessa vaquejada foram conduzidas até a delegacia regional de polícia civil lá do município de Cor. Os donos lá, as pessoas que estavam realizando essa vaquejada, eles fugiram lá do local, mas a polícia já tem identificação desses dois organizadores e também eles serão ouvidos, né, intimados para comparecer à delegacia para prestar depoimento em relação a esse caso, já que nós sabemos que o momento ainda não é de realizar esse tipo de evento, principalmente com grande quantidade de pessoas. Em relação a isso, foi realizado um termo circunstanciado de ocorrência e a polícia, nos próximos dias, irá ouvir, né, todas as pessoas que estavam lá nesse local diante, né, dessa situação, dessa vaquejada que aconteceu lá no município de Icó. Já aqui no município de Iguatumbá, ele foi fechado, interditado pela vigilância sanitária, isso porque na noite do sábado, já no início da madrugada de domingo, ele ainda estava aberto, funcionando com a grande quantidade de pessoas, muitas delas lá sem fazer o uso de máscara, também sem respeitar o distanciamento social. O dono desse estabelecimento, ele foi conduzido até aqui a Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatú, onde foi feito um termo circunstanciado de ocorrência. O coordenador da vigilância sanitária também repassou para a gente que, além desse bar, que continua fechado, vai ficar fechado por sete dias, outros dois estabelecimentos também foram interditados em operações anteriores e que agora as fiscalizações diante dessa operação, que conta com o apoio da Polícia Militar e também da Guarda Municipal, será mais intensificada. O estabelecimento estava em total descumprimento do decreto estadual, extrapolando o horário que é determinado até as 22 horas. Então, esse estabelecimento foi interditado e conforme é determinado lá no decreto, ele só poderá voltar às suas atividades em sete dias. Lembrando que, da vez passada, dois estabelecimentos, semana passada, foram interditados. A reincidência é bem determinada, já bem definida no decreto, pode culminar com a interdição de 30 dias. A Vigilância Sanitária de Iguatú vem realizando os trabalhos, as atividades educativas, de orientação. Então, infelizmente, a gente já tem trabalhado bastante nessa atividade educativa e estamos partindo, sim, para atividades repressivas, já que passe da premissa de que todos estão cientes do que é determinado, do que é necessário para conter o avanço da transmissão do novo coronavírus. Então, esses estabelecimentos, eles, a partir de agora, serão realmente autuados e serão passíveis de sanções, como a interdição por sete dias e ou a multa que poderá ser aplicada, tanto pelo município como pelo Estado. Vale lembrar que as denúncias podem ser feitas pelo número 190, que é o número da polícia. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado.